Tentaram nos colocar a prova, só que nessa escola somos direitor Nós não vamos perder a rede, vamos perder o sabonete Isso é Jeracusa, é o Rafé E, tênis me doar, isso só vai ser assim Ela me deu, eu tô pensando em chorar, me deu só pensar em sofrer Ele me deu, eu tô pensando em chorar, me deu só pensar em sofrer Eu tô bem alegre porque preferiram, ou vocês tão vamos se tragar A seguir por favor, a seguir por favor, a seguir por favor, a seguir por favor Con tu bairro, este bairro é aqui Soca, soca, soca Zaracusa, eu te gosto, bue, o mal é que você deve, bue Eu nem gosto do conselho de favor, só gosto do conselho com dinheiro Beber é minha profissão, me faz mais feliz que o mundo é gênero Mas o assunto aqui é vaquinha, quem não pagou, não vai beber Aqui veio também gelada, nós que gostamos de beber no bairro Ela me deu, eu tô pensando em sofrer, ele me deu, eu tô pensando em chorar Me deu, eu tô pensando em sofrer, eu tô bem alegre porque preferiram Ou vocês tão vamos se estragar, namoro terminou, já não tamo a chorar Tamo a ficar tipo, trabalhamos e não vamos A seguir por favor, a seguir por favor, a seguir por favor, a seguir por favor A mãe do bebê foi buscar o bebê Solta, a mãe do bebê foi buscar o bebê, mas encontrou o bebê a bebê Porque o bebê lhe tornearam, o bebê só tem, bebê vai esquecer Fica tipo, dá mais jogar play Se perdão, dá comando no outro e te trairão, dá chorar porque Se me conhece, nem vamos beber Namoro terminou, já não tamo a chorar, tamo fica tipo, trabalhamos e não vamos A seguir por favor, o assunto aqui é vaquinha, a seguir por favor Quem não pagou, não vai beber, a seguir por favor Isso só vai ser assim Eu tô bem alegre porque preferiram, ou vocês tão vamos se estragar Namoro terminou, já não tamo a chorar, tamo a ficar tipo, trabalhamos e não vamos A seguir por favor, a seguir por favor, a seguir por favor, a seguir por favor Por favor, por favor E não vamos beber da gente, vamos beber dos sabonetes